Histórias bizarras dos inscritos. Oi Leo, me chamo André e tenho 13 anos. Vou te contar um relato que aconteceu comigo. A história se passa em 2016, quando eu tinha uma semana de prova para fazer. Eu tinha acabado de estudar para a prova e fui tomar um banho para dormir. Na hora quando eu cheguei na cama, eu já estava organizando minhas coisas. Eu ouvi o barulho da TV do primeiro andar da minha casa. Estava bem alto, então eu fui descendo a escada devagar e vi minha mãe. Virada para a TV, olhando fixadamente sem piscar. Como minha mãe acordava sempre cedo, eu chamei ela para dormir, pois era 11 da noite. Oh mãe, vem dormir. Você não acha que está ficando tarde não? Parceiro, minha mãe continuou olhando para a TV e eu ouvi ela falando lá de cima comigo. Filho, com quem você está conversando? Nessa hora eu saí correndo para cima e enquanto eu estava subindo as escadas, eu ouvi os passos fortes atrás de mim. Logo cheguei no meu quarto, fechei a porta e tranquei. Eu ouvi pancadas fortes na minha porta, até que minha mãe falou. Para de fazer bagunça aí no teu quarto, moleque. Amanhã tu tem que acordar cedo. Aí a pancada parou. No outro dia não falei nada para os meus pais, só que isso não acabou não. Quando ficou de noite eu logo fui dormir, porque minha semana de prova estava intensa. Mas não conseguia dormir de novo devido ao som alto da TV. Fiquei pensando se podia ser a coisa que bateu na minha porta. Então fui lá ver. Das escadas vi meu pai assistindo a TV, só que não piscava. Hum, aquilo não me estava cheirando coisa boa. Eu vazei dali, fui para o quarto deles checar, né? E para minha surpresa, os dois estavam dormindo. O que está acontecendo aqui, mano? Tranquei a porta deles, a minha, e fui dormir. Na manhã seguinte, enquanto tomávamos café da manhã, a minha mãe perguntou. Ô filho, você que trancou o quarto da gente? Ah, foi sim mãe, para ficarmos protegidos. Ah tá, aqui tive que pegar a chave reserva para abrir. Não tranca mais a porta da gente não. E quando você sair da sala, desliga a TV. Já é a segunda noite que a TV fica ligada e não tem ninguém assistindo. De vez em quando acordo, a TV está ligada. Eu já imagino que seja aquilo. Oi Léo, me chamo Sophie, tenho 12 anos. Vim contar a história do banheiro da minha escola. Bom, lá tem dois andares e no quarto ano, eu fui estudar no segundo andar. Porém, tinha dois banheiros femininos. Um do lado da minha sala e o outro do lado da biblioteca. Só que quando eu e minhas amigas entramos no banheiro perto da nossa sala, levamos um susto. Ele era muito estranho e amedrontador. Parecia aqueles banheiros de filme de terror. Aí evitamos esse banheiro por um tempo e íamos no mais distante, perto da biblioteca. Mas certo dia, teve aula de arte. Então tivemos que lavar nossos pincéis e panos nesse banheiro. Só que o da biblioteca estava fechado, para manutenção. Então eu e minhas amigas tivemos que ir nesse banheiro sinistro. Estávamos com muito medo de entrar. Mas mesmo assim, fomos. Só que de repente, enquanto lavávamos, percebemos que a porta da cabine do banheiro havia sido aberta por uma vassoura. Terminamos de lavar os pincéis rapidamente e fomos embora. Depois disso, não fomos nele. Ficamos com aquele acontecimento na mente, se por um acaso foi um espírito ou algo que moveu aquela vassoura. Então resolvi instalar um detector de fantasmas no meu celular, para checar o banheiro. Então avisei minha amiga e dois meninos e fomos. Chegando lá, o banheiro estava fechado. Tinha um aviso na frente da porta, dizendo que estava faltando água ali. Entramos lá e eu apontei meu celular com o app de caça-fantasmas, né? Para ver se eu descobria algo. Quando olhamos para a tela, ele havia detectado um fantasma. Estava dentro do box. De repente, escutamos o barulho de descarga. E a porta se abre. Conseguimos ver pela tela que era uma moça com um uniforme branco e com uma fita vermelha bem rasgada na cabeça. Printamos a tela e saímos correndo dali. Meu Deus, o que era aquilo? Um fantasma realmente no banheiro. Já dentro da nossa sala de aula, fomos ver o print e não havia nada. A gente se apavorou com isso e decidimos perguntar para algum responsável da escola sobre aquele banheiro misterioso. Aí um dos coordenadores contou o seguinte. Que anos atrás, uma garota sofria bullying. Seu cabelo era muito invejado e as inimigas ficavam sacaneando, picotando com tesoura, tacando chiclete nele, entre outras coisas. Até que um dia, ela se cansou de tudo isso e morreu naquele banheiro. Desde então, sua alma vaga pelo banheiro para se vingar das meninas que fizeram mal a ela naquela época. Fiquei surpresa e meus amigos também com a história. E até hoje, o banheiro é pouco usado pelos alunos devido ao seu ar sombrio e sinistro. Olá, Léo. Vou te contar uma história que aconteceu comigo. Eu vivia sendo zoado e agredido na minha escola por um cara muito mais velho que eu, mano. Ele era conhecido como o Coisa. Isso porque ele era careca e aparentava aquele personagem de pedra, tá ligado? Eu estava no quinto ano e sempre que chegava na hora do recreio, esse maluco vinha encher meu saco, vinha pegar o pagamento do dia ou comer meu lanche. Esse otário pegava dinheiro de outras crianças também. Um dia, eu resolvi não levar nem grana nem lanche para punir esse otário. Então, quando chegou a hora do recreio, como sempre, veio me pressionar contra a parede para me roubar. Só que disse que não tinha nada. Ele não acreditou, vasculhou os meus bolsos. Foi um erro tremendo. Ele me agrediu e voltei todo lascado para casa. Meus pais foram no colégio para tomarem uma providência. Só que os pais dele nunca iam na escola. Só o que conseguiam era suspender ele e mandavam bilhetes para os pais assinarem. Na verdade, acho que esse maluco não tinha nem pai, mano. Depois que ele voltou da suspensão, apanhei mais um pouco por ter falado para os meus pais. Então, eu comecei a me esconder no banheiro na hora do recreio, cara. Saí o mais rápido que podia antes do sinal tocar e o coisa me interceptar. Consegui me esconder por quatro dias apenas. No quinto dia, ele me viu indo para o banheiro e não tive escapatória. Percebeu que eu estava me escondendo. E me cobrou todos os dias que me escondi e os que ele tinha ficado suspenso também, mano. E se eu não pagasse até o final da aula, iria acabar comigo. Eu só tinha o dinheiro para aquele dia ali para o lanche, mano. Só fiquei pensando na hora da saída. Então, quando deu cinco minutos antes do sinal tocar, inventei uma desculpa para a professora para sair mais cedo. O portão de trás estava sempre trancado, mas eu poderia pular o muro e escapar do meliante. Comecei a escalar e quando eu estava no topo, o Coisa aparece correndo para me pegar. Ele estava vindo numa velocidade absurda, mano. Então, ele impulsionou na parede e conseguiu agarrar o muro. O maluco parecia um gorila, cara. Fui andando pela beiradinha do muro, cara, e me afastei, né? Mas nesse momento, eu senti parte do muro balançar. E desmoronou o pedaço dele, mano, com nós dois em cima. Lembro da cena em câmera lenta e depois tudo escuro. Eu não via nada. Depois de alguns minutos, consegui abrir os olhos. Estava tudo preto. Vi o Coisa caído ao meu lado. Eu não conseguia andar e, de repente, aparece alguém de capuz e diz... Não chegou a sua hora. O que você está fazendo aqui? Então, eu disse que tinha acontecido um acidente comigo. Aí, esse encapuzado chegou perto de mim e tocou o dedo na minha testa. E eu acordei no hospital. Meus pais estavam me observando e ficaram emocionados ao me ver. Segundo eles, fiquei dois dias ali, tentando sobreviver. Foi sinistro, Léo. Obrigado por ler minha história. Obrigado por ler minha história.